E aí galera, beleza? Aqui é o Shinobi. Estou trazendo para vocês mais um vestimento para o canal. O microfone Meteor Mic USB da Samsung. Cara, olha essa caixinha aqui muito louca, o design dela é muito legal. Aqui atrás a gente tem algumas especificações em espanhol e desse lado aqui a gente tem algumas imagens dele. Não parece aquele robozinho dos filmes do Star Wars? Vamos abrir a caixinha aqui e ver o que nós encontramos. Vamos lá, olha aí. Caracas. Tremendo aqui para abrir as caixinhas, mas beleza. É... Nossa, velho. Que louco, olha isso. Ele é muito bonito. O design dele é um tanto quanto peculiar. Lembra bastante aqueles microfones vintage. Ou mesmo o R2-D2, não? Cara, ele é USB e é muito louco. Olha isso, velho. Totalmente cromado. O que me fez escolher ele também, além de ser USB, é que ele é de metal cromado e não aqueles plásticos fakes. Isso faz ser bastante resistente. Cara, olha só que muito louco, velho. E é da hora. Ele é pesado, ele não é leve. E... Ele tem esse encaixe aqui de pedestal padrão para microfones. Aqueles de rosquear mesmo. E caso você prefira que ele fique na sua mesa, a gente tem essas hastes aqui, essas perninhas. Na verdade, essas três pernas que funcionam como um tripé, bem flexível, para você poder regular a melhor posição. E as pontas dele, cara, são legais porque elas são emborrachadas. Olha só. Dessa forma ele tem um pouco mais de aderência à sua superfície e evita algumas vibrações. Já tirei os itens aqui da embalagem para ficar mais fácil de mostrar. Então temos uma bolsinha bem legal. Com o logo da Samsung para que você possa carregá-lo para onde você quiser. Dessa forma você não risca e nem deixa ele jogado. Temos aqui também um cabo SP de aproximadamente uns 2 metros. E, cara, ele parece ser bem resistente. Ele se encaixa aqui nessa parte de trás. Você conecta nele e conecta no computador também. Temos aqui um manual da Samsung, um encarte de propagandas. Ou melhor, não, esse daqui, esse daqui, acho que é. Temos aqui esse manual com algumas especificações. Mas, bem, quem lê isso daqui? Só estou mostrando realmente para mostrar para vocês que tem um manual legal, que ele indica e ensina tudo direitinho. Mas eu vou deixar bem detalhado e mastigado para vocês o que esse microfone faz. Vou pegar ele aqui mais de perto para mostrar para vocês uma outra parte legal. É esse encaixe P2 para fones de ouvidos. Ele serve para termos um retorno durante as nossas gravações. Aqui na parte da frente nós temos a regulagem, o volume desse fone de ouvido. E é bem legal porque a gente consegue ter uma noção se está estourando ou não. Nessa parte da frente, nesse ledzinho, a gente pode já ver que ele já está conectado na USB. E durante as gravações, ele mostra um sinalzinho. Eu vou mostrar para vocês primeiro aqui o mute. Quando eu mute ele fica amarelo e corta o som total. E durante as gravações, o ledzinho fica vermelho de acordo com as vibrações. Se está muito grave, se está muito estourado, o som acaba ficando vermelho. Ele mostra para vocês para poder ter uma gravação boa. Vocês já devem ter percebido que o áudio das últimas gameplays melhoraram bastante. Fiz alguns testes para poder trazer, além de um unboxing deste maravilhoso microfone, um review mais detalhado. Pesquisei bastante. E o microfone que mais me agradou com relação a custo-benefício foi este. Não há necessidade de drivers para utilizá-lo. Basta apenas conectá-lo a um computador. Caso tenha um iPad, ele reconhece automaticamente apenas sendo necessário o adaptador USB da Apple. Para quem toca algum tipo de instrumento, canta ou quer gravar uma demo, criadores de conteúdo, criadores de vídeo, entre outras coisas. Este microfone capta uma excelente qualidade de áudio. Você pode utilizá-lo para vários softwares de comunicação. Tais como Skype, Messenger, iChat, entre outros que realmente valem a pena ser utilizado. Seu padrão é de captação cardioide, resposta de frequência suave. E sua resolução é de 16 bit. 44.1 barra 48kHz. Dão-lhe um resultado de áudio profissional. Não importa o que esteja sendo gravado. O que eu posso dizer para vocês é que este não é um microfone direcional. Daqueles que você aponta e ele pega. Esse daqui ele capta todo o ambiente. Então assim, geralmente eu faço as minhas gravações de madrugada. Acaba que se eu gravar durante o dia, eu acabo captando barulhos da rua, pássaros, cachorro latindo. Enfim, N coisas. Então fica a dica aí. Se realmente você tiver a fim de pegar esse, tenha a noção de que você precisa estar em um ambiente mais fechado. Beleza? É isso aí galera. Quem curtiu esse vídeo, dá um like aí, compartilha nas suas redes sociais, compartilha com seus amigos. Não se esquece de se inscrever no canal. E se você não conhece o nosso perfil do Twitter, segue lá, arroba ShinobiXplay. Beleza? Estou sempre publicando alguma coisa diferente. Tem nossa fanpage no Facebook, barra ShinobiXplay. É isso aí galera. Fui. Morre. Isso. Filho da mãe. Morre. Não, agora eu dei uma de Rambo, né? Sou. Sou doidão. Isso. Vai, vai. Vamos lá. Cadê esse maluco? Falando sozinho e o bot é que é maluco. Ah, suicida. Não, agora eu dei uma de Rambo, né?